Oi gente, eu sou a Gabi e eu sou a Dita, começando mais um vídeo no canal E antes de começar o vídeo, a gente queria pedir desculpa por ter ficado esse tempo sem postar É que a gente estava aqui ajudando a construção da nossa casa, nossas aulas voltaram, ficou tudo muito corrido pra gente Gente, a gente não teve tempo mais pra nada, mas a gente promete que vai tentar postar pelo menos 3 vídeos por semana E continuar a nossa websérie Cleitinho e Fernandinho E a gente vai fazer o possível pra trazer o máximo de conteúdo possível pra vocês Então não desista, gente, que a gente ama você Mas sem enrolação, hein? Bora pro vídeo! E gente, voltamos com a saga de Abrindo Recebidos da Shelly E gente, voltamos com a saga Abrindo Recebidos da Shelly Gente, a gente tá pirando Gente, dessa vez a gente não aguentou esperar Gente, sério, é muita coisa linda E até com nem o nosso irmão, porque ele vai vir aqui em Pixi pra mostrar pra vocês A gente vai provar e a gente vai mostrar tudo pra vocês Olha, gente, essa é a melhor parte Coisa pra essa bolsinha, gente Eu amei, sinceramente Pra quem assiste desde os nossos primeiros vídeos, vocês sabiam que a gente não tinha maquiagem E olha agora, gente Agora a gente tem uma bolsa de maquiagem Gente, a pessoa amei, foi isso aqui Gente, esses folhos A gente tem que parar de ser desastrada Tá tudo caindo aqui, então eu ignoro que vocês já devem estar acostumados Eles estão acostumados com o nosso jeito, né? É muito bom esses folhos Gente, olha esse tanto de colar Não é colar? É... É gargantilha Gargantilha A gente pegou... A gente pegou um que é de... Ai, como fala? A gente sabe como que é... Assim, ó, conjunto Conjunto A gente pega conjunto A gente pegou esse daqui de planeta Calma aí, deixa eu mostrar mais pra... Gente, a gente pegou esse daqui, ó Que dá pra ver De planeta E a gente pegou um igual do filme da Bruxinhas Que uma irmã tem o sol e o dia a lua Gente, é muito lindo É muito lindo É que a gente pega e tá aqui, eu acho Gente, aí vem esses colares, gente A gente fez par Esse aqui eu simplesmente... Ah! Me begui Também amei, amei Ó, né? Eu não sei me fazer close Calma Tipo, blogueirinha, né? Olha, assim, ó Esse sol Eu só a lua e a Gabi é o sol Assim, pra brilhar Para com isso Mas ela é que chama mais atenção, né? Ai, minha querida Eu acho que eu tô Ai, eu vou É um par perfeito Minha Jumar é muito brega Ela vai fazendo par Gente, tem uma blogueirinha aqui Olha aqui, vai Fala, Bia Fala Olha a bagunça aqui, gente Gente, é que é muita coisa, tá? Olha, gente Gente, assim vocês notaram que o nosso cenário mudou Olha que perfeito Essa parede Gente, eu quero mostrar isso aqui pra vocês Olha que fofo Não, Bia, não pode Ele é daqueles fones Segura aqui pra mim, Bia É daqueles fones lá Que... Como é que fala? Você passa assim, sabe? Aquele fone que não tem fio E que você passa pra mudar Você dá dois toques Liga Aí desce Abaixa o volume Sobe, aumenta E você clica Uma vez que ele troca, né? É Gente, vale super a pena É muito lindo E esse daqui tava super baratinho Mas vale muito, gente Vale muito a pena comprar na loja A gente vai deixar o link de todos os produtos Olha, gente Não precisa pavé Assim que ela sobrou Aqui, ó Gente, eles brilham Eu achei super fofinho Boa vez A gente pegou esses colardinhos Bem fofinhos Gente, é um conjunto Vem um monte Sério Um monte Uma coisa mais Enferno Gente, olha a tampa Eu perdi, viu? Vem, cadê a tampa? Muito fofo, gente Sério Tá vendo? Olha a tampa Nossa E tá aguentando pra costa Nossa Olha tudo Gente, mas pra mim não tinha nada No começo do final Vocês viram, né? A gente não tinha nada de maquiagem A gente usava o dedo Pra passar Algumas perentes tetinhas Maquiagem horrível Que eu fiz na Gabi, né? Agora a gente tem um pincel De maquiagem Mas não precisa nada Agora, gente Eu vou fazer a versão 2.0 Eu maquiando a Gabi de novo Eu vou mostrar Antes ou depois Vou mostrar o melhor Pra vocês Verem Eu vou conversando Com a opçãozinha Tá? Olha, gente Agora vai ter a versão 2.0 Maquiando a Gabi Pra ver uma antes Sem maquiagem Agora com maquiagem Vai ficar perfeita, né? Já dei sugestão Que vocês querem Que eu maquiando a Gabi Sim Gente Olha isso aqui Não Essa é uma liga Olha só a entrada Dessa paleta Que perfeita E olha Olha isso Olha isso Gente A gente tá completamente Apaixonado por essa paleta Linda Vou chegar mais perto Pra vocês verem Perfeita, né, gente? Agora sim A gente pode falar Que a gente tem maquiagem A gente começou o canal Com nada E agora Graças a loja Cheio A gente tá tendo muita coisa Sério Graças a vocês também, né, gente? Porque sem vocês Estar nos ajudando A gente não teria conseguido Tudo isso A gente tá evoluindo bastante Por causa de vocês Com a ajuda de vocês A gente ama muito vocês mesmo A gente nunca imaginou Que a gente ganharia tanta coisa assim Sério Não é mesmo? A gente não faz nem agradecer A loja Shein Que só aproveita de qualidade Gente, sério Sem ela Ela mudou nossa vida Com o tratamento Com o tratamento Sério Mudou totalmente o nosso estilo Gente, a gente só veio de Shein agora Eu não sei se pronuncia Shein ou Shein Não sei Mas é É, eu não sei Não sei o que é que é de falar Shein Só Agora Deixa isso aí Gente, uma coisa que eu amei Gente, uma coisa que a gente amou E a gente pegou até igual Porque não tinha condições Olha isso Essa é a bola perfeita Agora me diz Alguma das duas sabe andar? Não sabe Acabou que a gente prova com vocês Com o look Basiquinho Né Pra ela ir comprar pão A gente é tipo assim A Valdirene Gente É muito linda, gente Sério A gente sabe andar? Não, mas eu não aprendi A própria Valdirene Andando assim, ó Mas também A gente aprende A gente ainda anda assim Com o Claudio Severino Um close assim Hein, Gabi? Claudio Severino A gente gosta Severino, ele anda assim E é assim que a gente vai andar Com a bola Mas o importante é que Olha essas fotos Uma importante relação ainda Não importa se é esse ano Você precisa andar andar Não sabe A gente vai assim na parede Mas a gente anda com estilo Andando É caindo com estilo Gente, a Gabi foi ali Pegar o resto das coisas Mas olha isso aqui Como já tá Olha a zona que a gente faz Gente, agora a gente vai provar as roupas Pra mostrar pra vocês E vamos chamar o Du Porque ele também vai provar E vai aparecer esse vídeo Então bora lá Bom, gente Pra começar A gente provou essas blusinhas Super lindas Todas as duas É tamanho XS E assim Gente, amei A gente tá apaixonada por ela Essa aqui com estampa de dragão Dragão Ela tá linda Com estampa de dragão Eu amei essa Gente Olha que lindo Ai, esse aqui eu amei O menino tá com o meu chineto Então, para aí O menino tá com o meu pé Ah, meu pé tá preto Nossa Não sério Vinoida A gente vai pular E a gente vai aparecer no próximo Gente do céu Esse aqui eu sou completamente apaixonada Olha esse short de girar Minha flor favorita Nossa, olha o dela Que perfeito E tem aquelas pessoas importantíssimas Sabe, né Aquelas pessoas importantíssimas Dá E essa blusa aqui Só de uma alcinha Primeira vez que eu uso uma Lusa só de uma alcinha É a primeira vez que a gente pega Um estilo assim, né De short Aí eu tento pegar algo mais diferenciado Vocês perceberam que eu já tô com o meu colar Eu não aguentei E já coloquei E eu tô com o seu Ela tirou Mas, gente Eu adorei esse look Ah, eu achei muito fofo Gente, e é tudo XS É, porque tudo que a gente pega Tem que ser XS É, porque senão fica azar Até esse aqui tem um negocinho de amarrar E mais também é de elástico E o pano é bem fininho É super confortável, gente Sério, eu amei Às vezes até o XS fica grande na gente Então, foi assim Mas, vamos para o próximo Olha, podia girar assim Tá bom, vai, não sei se Tá bom, vai Vai, vai, vai Gente, nossa transmissão deve estar ficando, ó Eu que lute pra editar depois E, gente Nosso irmão também ganhou alguns mimos da Shen Então, a gente vai chamar ele aqui pra entrar Ele tá com vergonha Ele tá morrendo de alien Mas, vem do... Vou pegar esse A gente tá com vergonha Mas, vai com velhinho, né Perfeito E o dele, olha que lindo Essas roupas Essa roupa dele é brinitinha Gente, a roupa dele é tudo M A nossa é XS Uma coisa mais plural Vou ali na mata Minha cama O meu pai vai na atleta, assim Que é o spoiler do meu short Eu não comecei do vídeo, mas... Não, eu não comecei Não, eu não comecei Porque ela colocou o short Quando a gente colocou a primeira vez É, vocês perceberam Mas, a gente entendeu Agora... Agora a gente já falou, né É Mas, é isso, gente Essa aqui Nossa, o meu short é Thor Com minha Gente, agora vamos entrevistar o Du É o meu modo de entrevistadora E Du O que você achou Nossas roupas? Nossa, a gente Esperança E Du, o que você achou Nossas roupas? Eu gostei muito E você ficava Ficada é larga, assim Não Eu sei que era larga Eu sei que era larga Eu sei que era larga Calma Du Tu não esquece Eu sou da sua roupa Legal Legal, legal Legal Ok, vamos para a próxima Para a próxima Depois a gente vai sair por aqui Vamos voltar E agora a gente só vai ali comprar um pão Com nossos looks, gente Se liga nesses looks perfeitos Sério A gente está apaixonada Se liga nessa bota, gente Olha isso, gente Está indo ali fazer um filme no Hollywood Né? Gente, perfeito Fazer um filme no Hollywood Fazer um lindo filme no Hollywood Uma série Olha esse programa de TV É Quem der Gente, se liga que ela ficou maior que eu Só porque eu estou de boa Mas é, ela deve ficar maior que eu Não Eu sou assim Não, a gente é todo mundo do mesmo tamanho Mas com essa bota ficou girando E, gente, olha esse tênis Que lindo Olha esse tênis Que lindo Também é da Shen Olha a roupa do Kadu aqui, gente 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 A gente está completamente Muito apaixonada Muito apaixonada Nossa A gente com certeza Não vai roubar esse mouton dele Porque é muito Gente, é muito quentinho É muito quentinho É muito quentinho Vai lá O nosso é tudo xs E o Dudu é m É m E estamos completamente Muito apaixonados Lindo E agora, bora finalizar o vídeo, né? Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E se inscrever Se você não for inscrito E ativar o sininho das notificações E se vocês querem mais participação do Dudu nesse vídeo Deixa aí nos comentários E a gente quer pedir muito obrigado Para a loja Shen Por dar essa oportunidade De a gente mostrar as peças dela E sério A gente está completamente apaixonada Só temos a agradecer Porque ela mudou completamente a nossa vida E o nosso estilo, né? Com certeza, gente Bom, gente Mas é isso Até o próximo vídeo Bye!